Velho companheiro, que saudade de você Onde está você? Choro nesse canto a tua ausência Teu silêncio e a distância que se fez Tão grande e levou você de vez daqui Sabe companheiro, algo em mim também morreu Desapareceu junto com você E hoje esse meu peito mutilado bate assim Descompassado Que saudade de você Sabe companheiro, algo em mim também morreu Desapareceu 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 Junto com você E hoje esse meu peito mutilado bate assim Descompassado Desapareceu Que saudade de você Desapareceu 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 Desapareceu